Benção sobre benção Benção sobre benção Benção sobre benção Vivendo cada dia no Senhor Irmão, você também é uma benção para mim O que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater Eu te amo porque vejo isso em ti Benção sobre benção Benção sobre benção Vivendo cada dia no Senhor Benção sobre benção Benção sobre benção Vivendo cada dia no Senhor Irmão, você também é uma benção para mim O que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater Eu te amo porque vejo Cristo em ti Eu te amo porque vejo Cristo em ti Eu te amo porque vejo Cristo em pelo amor Eu te amo porque vejo Cristo em